Março é considerado um mês feminino. O Dia Internacional da Mulher não é uma data marcada pela convenção comercial ou por romantismo, mas um período de reflexão sobre a luta histórica por direitos. Sendo assim, o programa desta segunda-feira traz projetos idealizados por elas e para elas. Eu vou conversar com a produtora e idealizadora do Festival Mulheres em Pauta, Crica Pujol, com a fundadora da plataforma multimídia Nossa Fala, Érica de Oliveira e com a autora do projeto Mãe Solo, Thaís Leão. É nesta segunda, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Momentos de paz e até já!